E hoje as meninas do Iranduba treinaram forte para enfrentar o Vitória de Pernambuco pelo Campeonato Brasileiro Feminino. O jogo é quarta-feira em Recife. O treino foi na colina. Apesar de já terem garantido vaga nas quartas de finais do Brasileiro, com cinco rodadas de antecedência, as meninas do Hulk não brincam no treino não. A parte tática foi a mais exigida. Dois períodos de posse de bola com transições e depois fizemos um trabalho de posicionamento atacante, posicionamento defensivo e alargamos um pouquinho esse treinamento, visando já o nosso próximo jogo. Por falar em exigir, a goleira Rubi tem sido uma das mais demandadas nos últimos jogos do Hulk. Ela defendeu pênaltis contra Corinthians e Sport. E a gente sabe que nada valerá se a gente não der continuidade a esse trabalho que a gente fez na primeira fase. Independente se a gente está classificado ou não, a gente tem que continuar trabalhando, continuar dedicando para que os resultados continuem vindo. O Verdão lidera o Brasileiro Feminino, empatado no número de pontos com o Corinthians. 24 no total. O Iranduba só perde no saldo de gols. 3 de diferença. O time paulista fez 21 e o Hulk balançou as redes 18 vezes. A gente treinou bastante movimentação, bastante infiltração para os atacantes atrás da zaga. E é isso que a gente tem que fazer. A gente está usando bastante as nossas jogadoras de velocidade e eu acho que a gente vai se sair bem lá. Primeiramente o objetivo é conquistar os três pontos lá em Recife, né? E depois a gente vai começar a pensar em tentar fazer um saldo de gols maior para a gente voltar para a liderança do campeonato. Na madrugada desta terça-feira, as meninas embarcam para Recife, onde enfrentam na quarta-feira as pernambucanas. E esse dia 1º de maio também é marcado por homenagem. Homenagem ao dia de São José Operário. Hoje pela manhã teve a carreata do santo, né? Do São José Operário, o padroeiro dos trabalhadores. Então hoje, quem estava de folga, né? Porque hoje é feriado, acabou indo para a carreata que também aconteceu na manhã de hoje. Vamos ver. É dia que vale uma foto com São José. É dia de agradecimentos. 1º de maio, hoje é aniversário do meu pai. E a gente tem muito a agradecer. Só agradecimento, só vitória na nossa vida. Todo mundo com trabalho lá na sua família? Todo mundo, graças a Deus. São José, pai adotivo de Jesus Cristo, esposo de Maria, carpinteiro trabalhador. É um exemplo a ser seguido. Foi trabalhador, né? E ele mesmo ensinava também seu filho Jesus. São 15 milhões de desempregados no Brasil. Muitos estão no Amazonas. Rony é um deles. Ele, metalúrgico, tem cinco filhos para criar e está desempregado há dois anos. Para quem tem fé, é que te consegue tudo. Com fé, te consegue tudo na vida. Ângela também está sem emprego, mas tem fé que vai conseguir outro logo, logo. E estou aqui para pedir de novo a proteção dele, para ele mandar alguma coisa boa. Se não veio, é porque não é para mim. A fé de cada fiel católico levou mais de 300 carros para a carreata em homenagem ao santo. Da paróquia de São José, que fica no bairro de mesmo nome, a imagem saiu pelas ruas da cidade. Às 10 horas da manhã, a imagem do santo chegou a outra paróquia, na Praça 14, que também leva o nome do Padroeiro dos Trabalhadores. E agora a gente vai falar ao vivo com o repórter Bruno Fonseca, que acompanha a procissão de São José Operário na zona centro-sul de Manaus. Boa noite, Bruno. Você está agora na Praça 14, né? Olá, Márcia. Muito boa noite. Boa noite a você que nos acompanha pelo Jornal em Tempo. Nós estamos agora na Major Gabriel, aqui na zona centro-sul da capital, onde milhares de fiéis, neste momento, estão em procissão aqui pelas ruas ao redor da igreja de São José Operário, aqui no Santuário de São José Operário, ali na rua Bisconde de São Pedro. Olha só, a gente está, vamos conversar agora aqui com José Benedito, ele que é o paroco do Santuário de São José. Paroco, é um dia muito especial para milhares de fiéis. É, de fato, porque hoje é o dia que nós celebramos São José como padroeiro do trabalhador. Ele que foi um pai de família, um homem justo, um homem honesto, e a gente recorre a ele nesse dia, sobretudo para agradecer a Deus pelo emprego, mas também para pedir emprego nessa situação difícil. Olha só, padre, são duas datas em comemoração à São José. Verdade, é 19 de março, que é São José Esposo de Nossa Senhora, e hoje São José Operário, padroeiro dos trabalhadores. Muito obrigado, boa posição. Olha só, ainda há pouco, às 5 da tarde, os fiéis estavam na igreja agradecendo e pedindo a São José Operário, ele que é o padroeiro dos trabalhadores. A gente vê por aqui muitas famílias, muitas pessoas, nesse momento eles estão parados aqui na Major Gabriel, fazendo uma oração, fazendo uma reza. São José, ele já é, né, aí como todo mundo sabe, ele é o pai adotivo de Jesus Cristo. Ele é quem opera esses milagres. Muitas pessoas já testemunharam muitos milagres, como conseguiram o trabalho, muitos já foram curados de câncer, e a gente está mostrando aqui ao vivo, aqui na Major Gabriel. Vamos pedir aqui mais para o Rudy Vanley mostrar aqui as imagens do nosso repórter. E a gente encerra nesse momento, aqui direto, da procissão, com milhares de fiéis aqui, esse 1º de maio, dia em que a igreja encontrou para santificar o trabalho humano, elevando ao céu o esforço, o empenho de cada operário, o trabalhador, que procura dignificar a vida e recursos, sustentando no trabalho. Obrigada, Bruno Fonseca, o Jornal em Tempo fica por aqui. Uma boa noite para você, e você vai acompanhar um pouquinho mais dessa procissão de São José Operário. Até a próxima, boa noite.